Mas antes de tudo isso, gente, detura essa loucura aí, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por um aplicativo que, na moral, eu tô gostando muito de usar ele. É muito da hora mesmo, como ele é útil, ao mesmo tempo também é muito engraçado, sabe? Ele serve basicamente pra te pegar um monte de imagem tua e fazer meio que um edit, assim, automaticamente. E o nome dele é bit.ly ou bit.ly, como vocês quiserem. Só de tu clicar nele, mano, olha essa introdução aqui que bonitinha, dá pra ver que tem qualidade, né? Aqui agora, já dentro do teu aplicativo, tem vários templates que tu pode usar. Como, por exemplo, esse aqui, olha só, tu pode botar um monte de imagem tua. Eu, obviamente, né, cara, vou usar o meu personagem. Mas olha que legal, com o meu personagem, cara, já fica um resultado bem bacana. E se já tá da hora com meus bonequinhos, mano, imagina só com as tuas fotos que eu sei que são lindas. O legal mesmo é que também tem template com música pra te usar. E daí aparece a letra da música, assim, cara, depois tuas fotos, eu achei bem legal isso porque é automático, sabe? Tu não faz nada, cara, só clica nas tuas fotos e vai. Tu pode fazer com as fotos do teu amor, cara, e mandar pra ele, tipo, olha o que eu fiz aqui. Ou tu pode fazer até zoando, porque como eu falei, cara, eu me diverti muito nesse aplicativo. Porque eu fiquei botando fotos do meu personagem careca, tá ligado? Algumas fotos, nada a ver minha. E acaba ficando muito engraçado mesmo. Mas enfim, cara, tudo isso aí é de graça. Tu pode fazer teus videozinhos, cara, pra postar no teu Instagram, no story lá do teu artes. Então, na moral, cara, vai lá e faz. E tu não vai pagar nada, isso é muito da hora, sabe? A não ser, é claro, que tu queira tirar anúncios ou algumas coisas a mais no aplicativo. Mas, pessoal, o link na descrição e no comentário fixado, e também, por favor, tenha um bom uso disso aí. Quem quiser me marcar no Insta lá com alguma edit, eu vou ver, tá bom? Mas, bora pro vídeo. 3, 2, 1. Olha só, pessoal, finalmente esse vídeo aqui tá saindo, cara, e foi muito dolorido pra fazer, mano. Só que eu tô falando, cara, de forma literal. Acho que vocês já sabem do que eu tô falando, mas vamos dar o contexto pra quem tá totalmente perdido. Faz um tempinho, exatamente 17 dias atrás, que eu decidi fazer uma das maiores loucuras, assim, da minha vida, eu acho. Cara, que ninguém tinha feito aqui no YouTube também, um negócio bem aleatório. Que só olha aqui o título, que vocês vão entender. O comentário com mais likes desse vídeo vai virar uma tatuagem. E, exatamente, gente, não era um clickbait, olha só. Obviamente mesmo, mano, muita gente, cara, saiu comentando, tá ligado? Um negócio horrível, assim, totalmente nada a ver. Pra tá escrito lá no meu braço, mano, pra ser tatuado. Um dos comentários desse gênero, só que foi muito massa, cara, foi do Shamu. Eu acho que você pronuncia assim, eu não sei. Ele era um comentário massa, mano, por ser um comentário muito grande. Eu acho que eu não vou encontrar uma print exatamente dele, assim, porque ele foi deletado e não por mim, tá, cara? Mas era um comentário, assim, enorme, tá ligado? Ele pegou muitos likes, cara, eu vi ele com 6 mil likes, algo assim. Só que esse comentário aí quebrava a única regrinha que eu botei no vídeo, gente. Se tu for comentar aí pra mim e tatuar, cara, tu só pode comentar uma palavra. E, pois é, cara, essa regra eu nem esperava, mas ela foi muito importante. Porque senão iriam aparecer comentários que dentro do Shamu. Comentários enormes, sabe? Que seriam impossíveis de ser tatuados. Obviamente, né, gente, a batalha ali nos comentários foi entre os verificados, na verdade. Até porque eles aparecem mais, tem mais destaque e tudo mais. Os dois comentários que bateram muito pra ver quem iria ganhar, cara, era o comentário do Digo, que ele tinha comentado, Sexu. E o do Emine, que ele comentou Vasco. Sinceramente, cara, eu não gostaria de tatuar nenhum desses dois aí. Porque primeiro que, cara, mano, Sexu, tá ligado? Imagina tu ter isso tatuado. É meio estranho, né, cara, constrangedor. Se eu sair do YouTube, cara, eu nunca mais vou conseguir um emprego, tá ligado? E o segundo, que era Vasco. Mano, eu nunca nem sequer vi o Vasco jogando. Mas, infelizmente, ou felizmente, pelo comentário do Digo, né, gente? O comentário do Emine ganhou. Sabe o que é muito louco, cara? O Emine, ele foi um dos primeiros a comentar. Ele poderia ter comentado qualquer coisa mesmo de tudo, tá ligado? Qualquer coisa mesmo. E o maluco foi lá e botou Vasco. Eu te odeio, tá bom, Emine? Foi por esse motivo que eu fiz um desafio pra ele. Aliás, mano, vocês acreditam que nem Vascaíno ele é? Só que o desafio foi o seguinte, gente. Um x1 no Minecraft. E caso ele perdesse, bom, cara, ele também teria que tatuar o Vasquinho na pele. Até porque, se ele não é Vascaíno, também é algo que ele não vai gostar muito, eu acho. Acontece que é o seguinte, gente. Eu já tinha o contato do Emine, a gente já conversava, sabe? Então eu fui lá e chamei ele no antes pra ver se ele é o bonzão mesmo. E aí, mano, bora tirar x1 então? Se tu perder, tu faz a tal tatuagem mesmo? Mano, o maluco insistiu um milhão de vezes que ele não ia perder. Só que tem uma coisa, gente. Se ele perdesse, acontece que o Emine, cara, ele é menor de idade ainda. Eu não sei quantos anos que ele tem. Eu acho que ele tem uns 8, 9 anos. Então seria estranho, né, cara? Uma criança com tatuagem. Então é, obviamente isso aí não ia acontecer mesmo. Então eu fiz uma contraproposta, até porque o desafio, gente, já tinha sido feito. Só que daí eu pensei o seguinte, tá bom, cara, tu não vai se tatuar. Vamos continuar com x1 de qualquer jeito, mas, mano, se eu ganhar... Se eu ganhar, pelo menos a minha pena vai ser reduzida. Bora fazer uma melhor de 3 na Minecraft. No teu lugar ainda, mano, tu tá jogando em casa, pô, teu canal é de Minecraft. Se eu ganhar só uma de ti mesmo, mano... Em vez de eu tatuar o vasco assim inteiro, gente, com todas as palavras... Eu vou tatuar só o vasco. Equivalente assim é metade, sabe? Metade, metade. Ganhei só uma, então tá bom. Eu acho que é bem justo, né, gente, diminuir a minha pena pela metade. Até porque ele se diz o rei do Minecraft e sei lá o quê. E se eu ganhasse duas partidas, ou seja, se eu ganhasse a melhor de 3... Eu iria tatuar só o vezinho do vasco. Eu poderia muito bem ter feito um acordo com ele, tipo... Ah, cara, se eu ganhar duas partidas eu não vou fazer tatuagem nenhuma. Mas não, cara, porque eu queria marcar mesmo, tá ligado? Essa tatuagem pra mim significa vocês, realmente. O meu canal, cara, significa tudo isso. Então, obviamente, a gente foi lá pro x1 ver o que ia acontecer. Na primeira partida, gente, eu peço perdão pra vocês que o áudio do E-Man, ele tá um pouquinho estourado, tá? É porque eu não sabia configurar direitinho, mas relaxa que depois fica tudo normal. Depois da gente tirar os nossos 3 x1 ou 2, né, dependendo de como for... No final do vídeo, gente, vocês vão me ver eu tatuando. Vamos lá agora pro x1, gente, então, por favor mesmo, torçam por mim, cara. Eu tô na casa dele, mano, eu preciso de torcida. Vem, Antoche. Meu Deus, esqueci de ir pra mim com o piroto, cara. Antes morri, mano. Também esqueci, né, só tô. Não, estratégia, estratégia. Isso aqui, eu só cria, pô, só cria. Pô, o piroto tá durando pouco, hein, mano? Que isso, já tô morrendo aqui. Não, não, durou bastante, pô, relaxa. Olha a minha combaga. Eu vou limpar o vidro com você aqui, cara. Tô vendo, mano. Opa, combate em BR, mano. Mudou que a miss não, cara, vem, cara. Você comecei a jogar Minecraft quando? Ah, faz tempo, hein, mano. Porque eu jogava na MC PVP e eu acompanhava uns gringos lá, mudando. Saga da casinha. Saga da casinha. Selva de não fazer enigma. Fazer Minecraft. Bem melhor. Ah, caralho, mano. Quando eu te combo, parece que tu sai facinho, porque tu só corre pra trás, mano. Essa é a tua estratégia, então, velho. Correndo por quê, cara? Tá com medinho? Tem que correr mesmo. Estratégia. Eu tenho toda a movimentação, todo o clique, entendeu? Estratégia. Estratégia de nada, velho. Morre aí, ó. Ô, teu peitoral quebrou, mano. É, quem der, mano. O peitoral é a última quebrou. Cara, você tá só também sem armadura, mano. Bota a armadura aí. Eu tô com o monitor desligado, cara. Quer que eu ligue aqui? Nossa bota. Eu não tô jogando, eu não tô jogando, não, mano. Meu cachorro, eu tô só falando aqui, cara. Tô comentando o jogo. Eu jogo o cachorro fala, David. Tá direitinho, tá, mano. Opa. Cara, tô dando a minha vida aqui, mano. Não quero tentar o Vasco, não. O Vasco é o melhor time do Rio de Janeiro. Tá fechando a armadura, meu Deus. Meu Deus, caralho, velho. Nem fudendo. É, quando a calça quebrou, não tem como, não. É, quando a calça quebrou ali, já era. É, mano, como vocês puderam observar, cara, a primeira partida e eu sou muito parceiro, tá ligado? Eu não usei a poção de força nem de velocidade porque eu sou parceiro mesmo. Eu não sou noob, tá? Eu não sou, gente. Mas como será que vai ser o desfecho agora da segunda partida? Será que o Toshin Utopia aqui vai vencer o Leozinho do E-Mine? Vamos descobrir nos próximos segundos agora, nesse momento mesmo. Mais uma vez, por favor, torçam por mim que agora talvez eu não decepcione de novo. Ai. Partiu, então, ó. A gente convidando pro segundo round. Depois saco colado. Sabe qual que foi o problema, mano? Eu não tomei a poção, cara. Eu deixei pro finalzinho e não tomei, mano. É, tem que tomar logo pra que o força do Skerber madura, velho. É, eu não sabia disso aí, não. Vamos ver. Vambora. Bora. Swiftness. Ah, não. Opa, tô meio de correr sem querer aqui. É, tem de velocidade também que é bom, pô. Eu não gosto muito por causa da FOV, que aumenta muito, cara. Eu já jogo no Quick Pro, tá ligado? Ah, mas aí você tem que abaixar também, porque velocidade é bom pra você fugir do que não tiver, tá ligado? Ah, deu pra mim. Ah, deu pra mim mesmo. Ah, deu pra mim mesmo. Eu passo, mano. Passo, passo. Tô fazendo com o Ikidrop aqui. Com o Ikidrop. Pronto, eu volto pro HG, mano. Qual foi? Banho? Eu acompanho uns caras... Ó. Eu quase fui embora aqui, mano. Fiquei quieto. Eu também, cara. Concentrado o Ikid aqui, mano. Tem que você entrar mesmo pra ganhar de mim, pô. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, qual foi? Respeita aí. Vai vir lá da comunidade de opinião aqui, tirar uma mão de nós, né? Qual foi? Foi só o primeiro que eu vou bater aqui no Minecraft, mano. Nossa, mas cuidado com o combo aí, hein, meu. Caralho. Ai, agora você acertou na hora, mano. Ai, capace que não. Opa. Morre, morre, morre. Ah, tá morto, velho. É quase, né, quase. Caralho, com o bando pulando. Opa, tá de pé descalço aí, por quê, mano? Branca de neve? Tem que ter a ver, tá ligado? Tem que ter que falar alguma coisa pra ser engraçado. Fazer efeito, né? É, fazer efeito. Branca de neve, mano. Foda-se. Minha calça quebrou. Ah, agora já era, mano. Quase, quase que eu deitei. Ah, eu achei que tinha... Não, não, mas tá quebrado. Tá quebrado. Ai, quer quebrou mais uma coisa. Quebrou? Tô bota, mano. Tô bota, quebrou. Ih, afeta. Agora eu vou de dois. Deu ruim, família. Ah! Achei fácil, mano. Vambora, ganha terceiro. Pode falar, gente. Foi muito fácil, cara. E Mine foi ruladaço, velho. E vocês sabem o que isso aí significa, né, cara? Vencer em uma partida igual tatuar sua vaz. Então é isso aí, cara. Tá garantido que adeus, Vasco. Agora é só vaza aqui na minha pele. Será que eu vou ganhar a última partida também e enterrar o E-Mine? E tatuar só um vezinho, gente? Bom, bora descobrir. Pode vir. Vamos lá que hoje o Vasco sai daqui representado aqui na Utopia. Aqui é Grêmio, mano. Grêmio vai ter que matar. Você mora em qual estado? É o Granjo Sul, mano. Nem sei qual é o São Chimbo aí. Grêmio, Inter... Acabou, mano. Não conheço mais nenhum. Ih, mano. Pode correr, cara. Pode correr, mano. É tudo questão de estrategia. Eu subi aqui pela estratégia. Ih, cara. Subiu esse cara atrás de mim, mano. Caralho. Nada do outro lado. Vem batendo, mano. Ih, rapaz. É que expulso de jeito. É, eu acho, mano. Eu tô suando. Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu morri pra vacilar com a Capiruto. Vem cá, vem cá, então. Três de coração. Não pode vacilar com a Capiruto. Nossa, tem uma lagada, né? É. Toda hora eu vou botar as costas, mano. Eu sou o rei mistério do Minecraft. Ó, Kappa. Ó, Kappa. Tirei seu cabo, hein, FF. O sucessor do Nobru. Ó, Kappa. Ei, mine é pelão demais, mano. Tira o meu Kappa aqui. Esquece, mano. Eu dei aula pro pilzinho. Eu dei pro Nobru, mano. Pô, esse em Capiruto mesmo pra cima, mano. Puta com o Bakiã. Tá perdido aí, mano? Batendo o vento. Ah, qual foi, mano? Só uma auto-clicka do cara batendo ali. Eu ia na mira aqui, pô. Relaxa. Du. Ó, sua botinha foi de... Ah, sua vitoral, ó. Hum. Hum. Minha botinha. Pior que se não me avisa, eu não vejo. Porque eu não tô ouvindo barulho, mano. Do quebrar, não. Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Família, tá não. O capacete já foi. Ih, tu tá mó das pernas, hein, mano? Nossa. Nossa. Que isso, família? Calma, calma. Relaxa. Dream. Dream. Beleza. Comeu. Agora vamos. Se quebrar alguma coisa minha, agora eu tô na escada. Tô tranquilão aqui, mano. Nossa, que isso. Ficou medo de perder, hein, mano? A gente tá fugindo, cara. Ah, mano. Pior que não pode dar mais, não. É a última, né? Quem ganhar... É a última, né? No melhor de três. Nossa. Se eu perder, foi disputado. Ih, já era tua botinha, mano. Nu. Olha aí, minha botinha nova aí, tu viu? Reserva. Percebi. Jesus Christ. Quase fui embora, mano. Ai, mano. Que isso, cara? Ah, você foi. A calça quebrou. Ih, você tem a outra. Deu ruim, família. Agora tu faz real com medo, né? Agora tu tá com medinho, mano? Tu não gosta tanto do Vasco, cara? Chega aí. Ai, que isso, véi? Nossa, tá muito dano, mano. É porque tu tá sem botinha, sem capacete aí. Pra tancar é mais difícil. Nossa. Eu tô tomando muito dano. Ai, mano. Ah! Nossa, cara. Foi muito... Ih, você não me engana, véi. Cara, nossa. Muito difícil isso, mano. Nossa, no final eu real fiquei com medo, véi. Eu tava... Mano, tu tava o jogo inteiro com medo, cara. Gente, não. Para, 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 para. Pois é, agonizado. Infelizmente, não deu certo. Eu perdi, cara. Mas eu fiquei muito satisfeito mesmo com o resultado. Porque o Vasco virou vase. Tá ligado? Foi um ótimo x1. Eu consegui ganhar a segunda partida e a terceira. Eu acho que foi muito épica, né, mano? Eu quase ganhei dele. Só que agora, gente. É o momento que eu vou lá e faço a minha tatuagem. Meu Deus, que nervoso, né? Primeiramente, né, cara? Muito obrigado ao InMine. Se eu tivesse só mais uma horinha de treino, cara... Adeus, InMine, cara. Com certeza. Eu comecei a procurar um tatuador massa aqui da minha cidade, sabe? Eu encontrei esse perfil aqui no Instagram. Em resumo, as tatuagens dele pareciam muito boas. E ele foi muito gente boa também comigo. Eu expliquei, cara, que eu iria tatuar o negócio do Vasco lá, tá ligado? Realmente não é algo que acontece todo dia, né? Então lá fui eu. Eu peguei um Uber. Na verdade, aqui na minha cidade se chama Garupa. Então, né, mano? Loucura do interior, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi escolher o tamanho do Vasco. Eu já tinha escolhido a fonte. Eu queria, tipo, de máquina de escrever, sabe? Depois de um tempinho ele fez o desenho e ele botou na minha pele. E assim queria ficar a tatuagem. Olha só que beleza, cara. Que legal. Até que vai ficar bem bonitinho, né, cara? Não vamos negar. E eu tava bem nervoso, eu acho até, cara. Mas todo mundo mesmo tinha me falado que não doía muito o lugar que eu escolhi. Que era ali perto do cotovelo. Então eu tava bem tranquilo. Só que quando ele ligou a máquina, mano... Olha aquele negócio ali em cima, cara. Indo subindo e descendo que nem louco, cara. Aquilo ia entrar na minha pele? Começou, gente. No vídeo não aparece muito as minhas reações. Porque aqui ela não gravou direitinho, né, infelizmente. Mas eu fiz várias caretas, cara. Eu acho que eu até chorei, tá ligado? Doeu muito mesmo, cara. Eu não sei porquê, mas eu me senti bastante incomodado. Eu achei que não ia doer, tá ligado? Eu não sei se eu sou frágil ou qual é que é. Se o lugar não era muito bom, o que aconteceu? Só que depois de uns 5 minutinhos a tatuagem já tava pronta, gente. Até porque, né, cara? Só 3 letras. Foi muito rápido mesmo. E o resultado dela... Olha só como é que ficou, né? Não era o mesmo que antes a palavra vasco, cara. Eu não tava muito hypado, tá ligado? Não queria ter no meu corpo mesmo pro resto da minha vida, tá ligado? Mano, mas vaso, eu acho que ficou muito legal. Eu amei. Essa é a minha primeira tatuagem e eu gostei muito mesmo. Vaso em espanhol significa você vai, cara. Eu acho que um sentido muito legal também que a gente pode dar. Agora, eu acho que nós vamos, né, mano? Rumo a um milhão. Eu não quero cobrir essa tatuagem, não quero fazer outra por cima. Porque ela não representa pra mim só 3 letras. Ou o vagabundo do Emine que quase perdeu pra mim no X1. Mas o meu canal inteiro, tá ligado? Vocês que me acompanham e gostam de mim e tudo isso junto é muito bom mesmo, cara. Na minha pele, tá ligado? Pra mim sempre olhar, me lembrar e tipo, caramba, cara. Algum dia eu posso estar velhinho com Alzheimer, olhar pra tatuagem e lembrar. Nossa, eu tinha um canal, não tinha? É sobre isso, mano. Doeu sim pra fazer tatuagem, cara, mas como na vida, assim, tudo passa, foi bem rapidinho. O Emine dessa vez se escapou maldito, cara, porque não tinha 18 anos, tá ligado? Mas quando ele fizer aniversário, gente, será que vai dar? A tatuagem tá desse jeito aqui agora. Tá com plástico ainda e vai ficar até amanhã de tarde, mais ou menos. E eu acho que é isso, gente. Quase ganhei no X1 do Emine. Foi muito legal e tô com o braço tatuado nesse momento. Na moral que, mano, essa brincadeira toda me levou, assim, pra uma experiência, tá ligado? Ótima, cara. Eu gostei muito, na moral. Quem quiser me seguir no Insta, gente, pra acompanhar mais coisas, assim, como eu mostrei meu rostinho aqui agora no canal, né, cara? Quem sabe eu não mostro mais no Insta lá, né, cara? Eu não sou mais ativo, não sei. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Por favor mesmo, não se esqueçam do bit.ly. Passem no primeiro link da descrição aí, cara, e baixe. E por favor, já me marca lá no Insta, tá? Eu acho que é isso. Até a próxima e tchau!